Foi por conta de um constrangimento gerado na hora de abastecer o veículo que a dona de casa sentiu lesada no quesito direito do consumidor. Ela afirma que o valor pago ao frentista em um posto de combustível não correspondia ao valor expresso na bomba. E por isso, ela exigiu seus direitos. Eu fui, cheguei lá, pedi para o rapaz colocar 20 reais no meu carro de combustível e ele colocou só 15 reais e depois ele guardou o dinheiro e eu fiquei esperando ou ele colocar os outros cinco ou me devolver. E ele nenhuma coisa nem outra. Aí, imediatamente, eu chamei o gerente do posto, pediu desculpa, disse que o rapaz tinha problema auditível, eu perguntei se ele usava o aparelho, ele falou que não, ameaçou até chamar a polícia para eles e ele pediu mil desculpas, só que aí depois eu conversando com outras pessoas, as pessoas relataram o mesmo caso que o meu. No geral, a falta de transparência é uma queixa bastante comum, segundo os fiscais do PROCON. Muitos postos de combustível não costumam informar previamente a forma de pagamento aceita no estabelecimento. Além dessa reclamação, a diferenciação de valores cobrados, muitas vezes, pelo tipo de combustível no mesmo posto, é ilegal. A diferença de preço cobrado nos postos de combustível em Teresina é recorde de reclamação no PROCON. Segundo o setor de fiscalização do órgão, o valor cobrado para as compras à vista em dinheiro deve ser o mesmo praticado nas compras de cartão de débito ou mesmo de crédito com pagamento direto para 30 dias. Caso contrário, o posto de combustível está com conduta ilegal e deve ser denunciado. O PROCON tem recebido um número muito grande de reclamações nesse sentido. O preço à vista em dinheiro e o preço a prazo do cartão, débito ou cartão com 30 dias. Segundo o PDC, ele disse que essa informação deve ser considerada como compra à vista. O PROCON orienta os postos de combustível não podem omitir informações aos consumidores. Inclusive, o valor cobrado pela gasolina comum ou aditivada deve ser o mesmo. Caso contrário, é preciso denunciar. Se lesado, novamente procurar o PROCON ou ligar para o número 3216 4550, setor de fiscalização, tem uma equipe que vai logo verificar essa prática abusiva desses postos. Música Obrigado.